O ventilador Filco MaxForce com oito pás é a escolha perfeita para manter seu ambiente fresco e confortável durante os dias quentes. Com oito pás eficientes, ele oferece um fluxo de ar poderoso e uniforme, garantindo uma brisa refrescante em qualquer canto da sua casa. Seu design elegante e moderno se encaixa perfeitamente em qualquer decoração, enquanto sua operação silenciosa permite que você aproveite o frescor sem perturbações. Controle a velocidade e o tempo de uso com facilidade graças ao seu painel de controle intuitivo. O ventilador Filco MaxForce oito pás turbo é a combinação ideal de desempenho e estilo para mantê-lo confortável durante o verão e tornar seu dia ainda mais fresco. Essa é mais uma dica do canal DeskStoque. Inscreva-se no nosso canal! Tutorial O Engineari A Therar A Therar Diz Os O E Os Os вним O canal DeskStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.